Oi, eu sou a Aline, mãe da Zóia de nove meses e meio. Tô muito feliz em fazer parte do programa Mamãe Sarada. Fazem quase três meses que eu comprei o programa. E a meta inicial era perder 25 quilos e até agora já foram eliminados 10. Tô bem feliz, deu bastante diferença. Perna, bunda, coxa, barriga, até os meus seios eu acho que diminuíram, os meus braços. As pessoas já estão notando também. É muito bom quando a gente sai e alguém fala, nossa, você tá emagrecendo. Diminuiu a celulite das pernas porque tava muito, muito mesmo. E eu senti até vergonha de colocar uns shorts. E ontem eu entrei no meu shorts 42 e fiquei super feliz e não senti vergonha de sair com os shorts. E eu tava usando o manequim 46, 48, né? Então é bastante diferença. E é isso, tô muito feliz, só tenho a agradecer. Eu achava impossível perder 25 quilos. Mas eu vi que realmente é força de vontade. Porque já foram eliminados 10 e eu vou conseguir eliminar os outros 15. Não vou parar, vou focar e é isso aí. Vamos que vamos.